Olá, está começando mais um Expressões, o programa no qual a cultura é o assunto principal. Eu sou Tainara Chames e você pode estar se perguntando, mas cadê a Ioana? Bom, a Ioana foi se aventurar em novos trabalhos, mas ela mandou um vídeo para a gente se despedindo. Olá, tudo bem? Pessoal que está assistindo Expressões. Bom, eu estou aqui para falar um pouco da minha experiência gravando o programa. Foi uma experiência incrível de um ano trabalhando em cima para construir esse programa, trabalhando com o pessoal da TV, com o pessoal da divisão de cultura, que sempre me recebeu muito bem. Eu nunca tinha tido antes uma experiência em gravação de programa e foi incrível. Eu cresci muito como pessoa, como aluna, como mulher e até repensar a carreira no jornalismo, como o que poderia ser feito a partir dessa experiência tão forte, conhecendo a cultura, conhecendo tantos artistas aqui de Bumenau. Essa me fez perceber o quanto a arte é importante em nossa sociedade, o quanto ela é importante para esse momento que a gente vive no país. E que a arte é resistência e as pessoas que fazem arte de rua, que estão longe dos centros, das grandes casas de apresentação, são a resistência, elas estão todos os dias ali lutando pelo que elas acreditam. Então, essa foi a experiência, é isso que vai ficar para mim e eu vou sempre agradecer a todo mundo que me recebeu muito bem dentro da TV, dentro da divisão de cultura e que me apoiou, que me ajudou e que me fez crescer nessa caminhada junto com as pressões. E eu desejo a Tainara toda a sorte, toda a felicidade, toda a experiência incrível do mundo de estar nesse programa, de poder participar disso. E eu vou sempre estar assistindo as pressões. Obrigada. Ioana, a equipe dos pressões deseja muito sucesso nessa sua nova fase. Bom, no programa de hoje, nós vamos conversar sobre nada mais, nada menos do que o Colmeia, o maior evento cultural em questão de diversidade artística, performances e pessoas de toda a região aqui de Bumenau. O evento acontece nos dias 24 e 25 de agosto. E para trocar uma ideia sobre esse assunto, estão aqui comigo o João, que cuida da parte de artes cênicas do evento. O Max, que cuida da parte de música. E a Márcia, que está aqui representando o Teatro Carlos Gomes. Sejam muito bem-vindos ao Expressão. Muito obrigado. Eu queria começar perguntando para todos vocês, o Colmeia, ele é esse evento tão rico culturalmente, né, e tão diverso em várias questões, né, artísticas, performances, acontecem coisas o dia todo nesses dois dias. Como que é organizar um evento tão grande e tão cheio de programação, né? É bem difícil. É bem difícil conciliar cada GT, assim, né? Por isso que cada GT tem sua particularidade, assim. Então, cada GT entende como é que funciona o seu trabalho e essas individualidades no coletivo se somam, assim. Então, é bem difícil, mas eu acho que é o oitavo ano. Então, a gente já está meio que sabendo lidar com algumas coisas, já. A gente já tem apoio já há bastante tempo. Então, isso também já é... O diálogo fica muito mais próximo. E a gente vai levando, assim, né? Acho que os imprevistos acontecem, mas eu acho que é bem tranquilo, né? E, Márcia, da parte do teatro, como que é receber esse povo todo cheio de vontade de fazer o Colmeia acontecer? Todo trabalho, toda organização, todo evento tem as suas dificuldades, tem as suas limitações. A gente está quase, praticamente, um ano trabalhando junto. Só que, assim, são artistas maduros que têm já a visualização do que eles querem durante o Colmeia. Então, assim, ficou bastante fácil e bastante gratificante trabalhar com essa equipe. É o meu primeiro ano com o Colmeia, vai ser o primeiro ano que eu vou trabalhar no Colmeia. Eu aprendi muito com eles. Eu agradeço cada um deles, assim, porque eles são sensacionais para trabalhar, sabe? Têm ideias e o teatro tentou, de uma forma ou de outra, poder possibilitar a realização das ideias que eles traziam. Então, assim, são profissionais, são artistas com várias ideias, criativos, maduros, né? Que já vem há oito anos fazendo o Colmeia e, para mim, foi uma grande aprendizagem. E, Max, para você que cuida de música, né? O Colmeia, ele tem rap, tem a eletrônica. Você cuida de todas essas áreas ou é só um gênero de música específico? Não, no Colmeia, como o João falou, a gente tem os GTs, né? Então, são os grupos de trabalho. Os grupos de trabalho, eles trabalham exatamente assim. Na parte de música, a gente tem o GT Música Eletrônica, que quem cuida é um outro moderador. Do Hip Hop também, que é um outro moderador. Mas a gente troca entre nós ali na música, com o pessoal do Hip Hop, com o pessoal do Música Eletrônica. A gente troca porque a grade é enorme, né? Então, a gente precisa sempre estar trocando essas ideias. Inclusive, assim, quando a gente, no cortejo, a gente já tem uma música pronta, né? Para isso. E incluímos ali o cara do Hip Hop, um espaço exatamente para ele fazer isso, com o pessoal da Eletrônica também. Então, a interação de todos ali dentro dos GTs, né? É importantíssima para a realização do evento. E como que vocês fazem a seleção dos artistas, das performances, da programação, no geral, assim? Como que é feita essa organização? A gente só abre a inscrição, o formulário de inscrição, e deixa aberto durante um tempo determinado. Então, quem se inscreveu, a gente tenta somar e agregar todo mundo, assim. Não tem um limitador de pessoas, ou quantas pessoas podem, nem quem não pode. Então, a gente tenta agregar todo mundo, claro que respeitando algumas condições que já tem... Que a gente já segue do Coméia, que é pelo menos 50% das participações das reuniões. Somar durante o evento também, ajudar com a organização do evento. Então, a gente não tira ninguém, assim, mas claro que respeitando sempre. Daí a gente tenta organizar o máximo possível, assim, a programação, né? Respeitando, claro, a linguagem e tudo, e os horários também. Tem espaço para todo mundo, então? Tem. Isso é uma coisa que me chama muito a atenção no Coméia. É que você está numa sala, está acontecendo algo ali, e do lado está acontecendo algo totalmente diferente. E isso é o dia inteiro, né? Qual que é a importância dessa diversidade no mesmo espaço que é o teatro, né? Que tem essa também, esse cenário artístico de ser o apoiador dessas artes? Então, esse diálogo com o teatro já tem já um tempinho, já, né? Então, o Coméia veio mesmo para quebrar esse lugar que o teatro tinha de... Ah, é o teatro Carlos Gomes, é uma estrutura que ninguém pode entrar. Daí a gente, o Coméia, né? Acho que com o Clóvis, com o pessoal, chegou e conversou e entrou em diálogo com o teatro para quebrar isso também, para, tipo, democratizar o acesso também, sabe? Para pessoas de periferia, de outros lugares também distantes do centro, poder entrar e poder fazer a arte também do teatro. Então... Começou com o nosso inverno, né? Uma virada cultural. Lá no nosso inverno, foi feito virada cultural. Então, a gente teve 24 horas de arte, todas as expressões. Então, o Clóvis tinha muito isso, né? A gente entra no recinto, ele falava assim, respire arte, inspire arte, olhe para a arte. Não assim, olhe para as pessoas, olhe para a arte, veja. Então, desde aquela época e ainda hoje, como eu já estou desde o início, eu sempre quando volto, porque muitas pessoas passam ali, esses anos estão, nos outros anos elas já foram para outros caminhos, né? Então, sempre tem isso, como a Márcia, a Márcia chegando agora, né? No Coméia, né? Então, são coisas assim que acontecem. E a gente, para não perder esse foco, sempre assim, respire arte, olhe para a arte. Não olhe para as pessoas, porque o foco do Colmeia é produzir arte, né? Então, ele produz arte. Como ele está, o João estava dizendo, assim, essa quebra ali do... Porque o Carlos Gomes sempre foi um teatro pensado por uma maioria que era de elite. E a gente, com o Colmeia, chegamos ali, estabelecemos a Colmeia, né? Lá e abrimos gratuitamente para todos, porque a gente queria fazer isso para todos. A ideia do Clóvis, né? É arte para produção local e regional de arte, para que a gente produza essa arte, né? Então, o que aconteceu é essa coisa maravilhosa. Eu estou desde o início, sempre faço um esforço para estar, né? Não é que o quê... Ninguém está ali para querer se... Ah, eu vou produzir porque eu vou tocar no Colmeia. Não, o Colmeia é uma parceria entre todos que estão ali. Quando acontece de precisar lá nas cênicas, o cara da música corre lá para fazer. Quando acontece qualquer outra coisa, o cara vai lá correr. Porque a gente quer... A gente vem lapidando esse Colmeia até hoje, né? Oito anos de lapidação, né? E todo ano tem gente nova. E quando a gente vê as caras novas, a gente diz assim, sejam bem-vindos. E lá no início, vocês já imaginavam que ele iria se tornar esse evento com a importância que ele tem hoje? Bem, como lá no início, realmente, assim, o Clóvis, ele idealizou isso, né? Então, ele já pensou isso. No início, a formação do Colmeia foi imensa, foi grande. Não cabia as pessoas na grade. A grade era, sabe, não tinha, assim, um respiro, né? Então, era muita gente, porque a ideia de agregar e trazer e as pessoas olharem um pouco para a arte no dia a dia, né? Fazer também um pouco de arte no dia a dia, era incrível, né? Então, no começo, aquilo foi uma coisa, assim, bem enorme. Fomos lapidando, né? Aos poucos, até porque não cabia todo mundo naquela época, né? Todo mundo, inclusive, eu coloquei pessoas de outra banda para tocar comigo e para poder participar. Isso foi muito legal, foi muito legal, porque foi uma integração ali. Coloquei gente da Sênicas cantando, né? As minhas músicas também em palco, né? Muito legal. Eu acho que a grandiosidade tem sido porque a gente manteve o foco. Então, hoje, ele é grande porque a gente manteve esse foco, entendeu? Se hoje o Colmeia existe, é porque a gente sempre manteve esse foco. E, é claro, a gente necessita muito de parcerias e tudo, mas o foco da gente sempre foi arte, é criar arte, estar junto com a arte e divulgar a arte também aqui em Blumenau. E, com o Carlos Gomes, a gente casou, é legal, porque as pessoas têm essa oportunidade hoje de ir lá e ver um show gratuito no Carlos Gomes. E o Colmeia, ele proporciona isso. É a entrada, é a troca do artista com o público, gratuitamente, aqueles que não têm acesso. Então, é muito interessante hoje você dizer assim, pô, o Colmeia é grandioso. É grandioso porque ele nunca perdeu o foco. E é no cortejo que todos esses artistas, tudo isso se une, né? Como que vocês percebem a reação das pessoas quando vocês estão desfilando lá na Rua 15? Bem, no desfile que eu participei, o ano passado, a gente vê que como existe uma diversidade, né? Então, as pessoas, umas olham assim com espanto, perguntando, se perguntando, com muita interrogação. Se fosse um desenho, aquele monte de interrogação em algumas cabeças, no outro eu já ia se identificar com o evento cultural, mas depois percebem, dá para perceber que percebem que, por exemplo, eu estou lá com o meu violão, né? O outro está lá com a Escênica, aí tem o outro pessoal do Maracatu que toca, aí tem o pessoal da Eletrônica, esse ano vai ser sensacional que a gente conseguiu um carro de som e a gente vai conseguir desfilar com a música ao vivo mesmo, puxando esse cortejo, acho sensacional. E as pessoas vão entender um pouco mais do que é o Colmeia, né? Inclusive, a gente tinha bolado alguma coisa para falar para as pessoas, assim, que tivessem dúvidas, mas no ano passado já foi tudo explicado. Quando chegamos ali e, de repente, o pessoal fica com aquele monte de dúvida ali e um perguntava para o outro, a gente, é o Colmeia, vai ter isso, vai ter aquilo, você pode ir, é de graça. Ah, mas vai ter show, vai ter teatro, vai ter dança, vai ter dança, vai ter exposição. Nossa, é tudo de graça, tudo de graça, é gratuito, a nossa arte ali é gratuita, né? A gente não comercializa nada, a gente dá tudo de graça sem esperar receber nada. Que massa, né? Bom, eu queria saber também, agora mudando um pouco o foco da nossa discussão, vocês sentem uma dificuldade maior de fazer o Colmeia acontecer hoje do que há oito anos atrás? Há oito anos atrás ele pode falar, mas acho que eu estou à frente do GTCN que é já há três anos. Então, é que o Colmeia, cada ano é diferente, né? Então, sempre entram pessoas novas, como o Max estava falando e como a Marcia também mencionou, tipo, sempre entram pessoas novas e a gente vai agregando essas pessoas e vai somando. Então, é sempre o Colmeia, é sempre o novo Colmeia, assim, a cada ano que passa. Então, tem as coisas que a gente já tem, já certinho, os apoios, a gente já tem caminhado, assim, mas é sempre o novo começo, assim, né? Porque existem regras, cada GT tem uma regra, né? A gente segue uma regra padrão, que é do grande grupo, que a gente chama que é o grande grupo, que são todos os GTs reunidos, né? A gente também tem o grupo de moderadores, que são só os moderadores, né? Então, existem algumas regras em cada GT de participação do que vai fazer, por exemplo, o cara para tocar lá, o cara vai levar a banda, ele vai ter que ceder também, ele vai ter que agregar alguma coisa ao palco de outro. É uma regra, entendeu? Eu vou me apresentar, mas eu vou trabalhar como diretor de palco em outra banda. Então, esse é um tipo de regra, né? Como ele falou, assim, no grande grupo, 50% de participação nas reuniões, né? Então, é essas questões que a gente tem ali, essas são as regras e as regras ali estão para ser lapidadas também, né? E modificadas também, né? Acho que desde a oitava edição, desde a primeira edição, foi modificado muitas coisas. Essa de 24 horas já não é mais, a gente já tem um tempo limite, porque a gente já entende que para produzir, consumir arte, 24 horas se torna muito tempo, né? Tipo, fica uma confusão, assim. Então, a gente já está entendendo e lapidando, acho que cada ano, algumas coisinhas, assim, sabe? Então, cada coméia é um novo coméia, assim. É tirar aquela ideia que o coméia seria uma balada, né? Ficar até, não sei... Não, então agora a gente sabe que as pessoas que vão lá vão para consumir realmente a arte e por curiosidade mesmo. Vão muita gente lá e se surpreende, a coisa fica bem maravilhosa. A Márcia, esse ano, vai ver como é que vai ser, como é maravilhoso esse momento. Pois é, né? O primeiro ano, que responsabilidade, né? Como que você vê isso, né? Esses artistas que amam tanto esse evento, né? Como que é essa responsabilidade, assim, para você? É uma diversidade de cultura, né? É uma possibilidade da comunidade que não tem acesso ao teatro, né? Ter acesso a essa cultura tão diversificada, né? É tantas atividades que a gente vai ter durante esses dois dias, né? E possibilitar que a criança, a família, o idoso, o jovem, possa participar, né? E desfrutar um pouquinho do teatro, né? É uma parte social do teatro com o coméia, né? Uma realização em parceria que está dando certo, né? E, assim, é muito gratificante ver o quanto nós temos de cultura, o quanto nós temos de artistas bons na nossa cidade, né? E uma forma também deles serem valorizados e também da sociedade conhecê-los, né? E poder desfrutar um pouquinho dessa cultura, do que eles têm para apresentar, né? Então, assim, para o teatro é uma grande honra participar dessas oito edições, né? E para mim foi uma grande honra participar da organização, estar com eles, né? O Forte vem agora no sábado e no domingo, que a gente vai trabalhar junto, né? Então, é uma parceria, assim, o que eu notei muito no grupo é uma parceria, sabe? É cada um ajuda, cada um pega junto, cada um, olha, se eu posso ajudar com isso, eu posso ajudar com aquilo, né? Então, o coméia é feito disso, de parcerias. Cada um ajuda um pouquinho, o teatro ajuda um pouquinho, eles ajudam um pouquinho, cada um ajuda. E durante a realização do evento vai ser essa parceria, né? Um aqui, outro ali, cada um se ajudando e dando as mãos. Formando o que é o coméia, né? É isso que é o coméia. É essa diversidade de cultura e essa união. Então, para finalizar, eu não poderia deixar de perguntar para vocês, para cada um de vocês, o que o coméia representa no atual cenário da cultura nacional? Baita pergunta, né? Baita pergunta. Eu acho, eu vou dizer assim, o que eu vejo, né, o coméia, no cenário nacional, né? A gente dá uma olhada, tem gente que está vindo do Rio Grande do Sul para participar do coméia, né? Então, isso, a gente ainda é uma semente. Eu acho que é grandioso a obra do coméia, é muito legal, é uma coisa para a região, muito boa, mas nós ainda somos uma semente, ainda estamos brotando, né? Ainda temos que respirar mais a arte, temos que encontrar mais parceria, temos que ser mais acreditados, né? Porque não adianta, assim, a gente, estou oito anos, eu, particularmente, estou oito anos, eu venho sempre doando isso, porque eu acho que é isso que pode mover o coração das pessoas, a arte, né? Porque ali dentro, a gente, não existe de mim, de artista para artista, diversidade. Todo mundo é igual, né? Lá, eu acredito nisso, que todo mundo perante a arte é igual, entendeu? Então, isso era o que o Clóvis plantava e é isso que a gente está colhendo hoje. E eu acho que, exatamente, no cenário nacional, a gente é uma semente, né? Agora que está começando a chover em cima da semente, nós vamos brotar e vamos continuar. Esse é o meu pensamento. É, e no cenário atual, tipo, não existe um evento como coméia, assim. Eu desconheço, não sei se vocês conhecem, um evento com a pluralidade de tantas artes, juntas, né? Formando um evento tão grandioso, assim. Então, no cenário atual, acho que o coméia não existe, assim, nem em outras cidades, assim. Conhecendo um pouco de cultura também em outras cidades. Então, eu acho que é uma semente, assim, ainda. A gente está crescendo bastante, ainda. Esse ano, a gente está vindo com o GT Acessibilidade, que está vindo para somar mais ainda, com interpretação em libras, audiodescrição. Então, era uma coisa que já era uma vontade nossa, já de dois anos atrás, que a gente não conseguiu colocar em prática. Então, acho que a gente está sempre crescendo, né? E está sempre se alimentando de arte, de cultura, para poder crescer mais ainda, assim. Então, no cenário atual, eu vejo o coméia como uma coisa única, assim. E tinha que ser levado em conta pelos outros eventos também, outros festivais. Só nasce quando você descobre, né? Então, por isso que eu digo que somos sementes aí, ano. Então, dentro de Blumenau, a gente ainda está sendo descoberto lá por alguns outros, né? Então, isso vai nascer, vamos florescer. E a gente conta muito com essas parcerias, com a Forbe também. A gente conta muito com essas parcerias. E a gente não consegue fazer se não houver essas parcerias, né? Com o Teatro Carlos Gomes, com qualquer parceiro que queira agregar ali com o Colmeia. Né, Marcia? É. Acho que o Colmeia é uma semente, mas é um pioneiro, né? Que serve de exemplo para outras regiões do país, né? Para outra, né? Para cultura em outras cidades, né? Porque, assim, reunir tantos artistas em dois dias, num local só, né? Com uma população, né? Com uma comunidade que vai lá prestigiar. É algo pioneiro que deve ser copiado, né? Serve de exemplo para outras cidades. O Colmeia passa 20 mil pessoas, sim, pelo Colmeia. No ano que a Nana estava lá, a gente fez a contagem, fizemos a estatística, passou 25 mil pessoas. Se nós tivéssemos catraca para entrar, a gente conseguiria contar essas pessoas. Mas a gente contou pelo espaço e 25 mil pessoas. Vamos imaginar que agora, no final de semana, no próximo final de semana, a gente vai estar com aquele local lá, com 20, passando 25 mil pessoas. Muita gente. É um evento muito rico, né? Muito. Bom, muito obrigada pela participação de vocês aqui. O Expressões tem um carinho enorme pelo Colmeia. A gente gravou com pessoas da organização no ano passado também. Então, vocês vão sempre ter espaço aqui para vir falar sobre esse assunto, que é muito bom para o nosso programa. Muito obrigada. Muito obrigada. A gente agradece também. E você também não esquece de ir ao Colmeia, né? Ver toda essa programação, que acontece nos dias 24 e 25 de agosto. O Expressões encerra por aqui. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais da FURB TV, no YouTube e no Facebook. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.